O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. As turbas famintas e a vaidade dos bens terrestres. Santo Afonso Maria de Legório Tenho compaixão deste povo. Já há três dias perseveram comigo e não tenho que comer. Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículo 2 A fome das turbas de que fala o Evangelho, nos pode ensinar que a felicidade das riquezas, das dignidades e dos prazeres, jamais pode saciar o nosso coração. Persuadamo-nos bem de que o que possui todos os tesouros da terra, mas não possui a graça de Deus. É o homem mais pobre do mundo. Se em tempos passados tivemos a insensatez de apegar o nosso coração às vaidades, sejamos agora mais prudentes. Unamo-nos a Jesus Cristo, que nos sacerá espiritualmente. Assim como com sete pães apenas saciou corporalmente mais de quatro mil pessoas. Não é assim com o Rei do Céu, que está no Santíssimo Sacramento. Eram tais os atrativos do nosso divino Salvador, e tal a doçura com que acolhia todos, que se viu um dia cercado de uma multidão de cerca de quatro mil pessoas, que tendo seguido três dias não tinham o que comer. Movido de compaixão, disse aos discípulos, tenho compaixão deste povo. Já há três dias perceberam comigo e não têm nem o que comer. E, sabendo que ali havia sete pães e uns poucos peixes, fez o grande milagre da multiplicação dos pães e alimentou abundantemente toda a multidão faminta. É este o sentido literal do Evangelho de hoje. Porém, o sentido místico significa que não há nenhum manjar neste mundo que possa saciar nossas almas. Todos os bens da terra, as riquezas, as honras, os prazeres, deleitam somente os sentidos do corpo. Mas para o Espírito são vaidade e aflição. Vê tudo o que se faz debaixo do sol, e eis. Tudo vaidade, e vento que passa. Livro do Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Se os bens deste mundo contentassem o homem, seriam inteiramente felizes os poderosos e os ricos. Não obstante, a experiência demonstra inteiramente o contrário. Ela nos faz ver que eles são os mais desgraçados. Porque vivem sempre sob a opressão do temor, da inveja, da tristeza e da comiça de possuírem mais. Eis, diz o Espírito Santo, o justo castigo daqueles que, em vez de servirem Deus com alegria, por causa da abundância de todos os bens que nele se encontram, querem servir ao inimigo de Deus, isto é, ao mundo, que os faz sofrer fone, sede, nudez e miséria. Tenhamos também, a imitação de Jesus Cristo, compaixão da multidão de mundanos, que, por lhes faltar o pão substancial, comem sem jamais se saciarem. Se nos tempos passados nós também nos deixamos enganar pelas falsas aparências, lamentemos a nossa cegueira e proponhamos sermos mais prudentes para o futuro. Com estas palavras o evangelista termina a narração do milagre. As quatro mil pessoas que acompanhavam o Senhor, comeram dos sete pães e dos poucos peixes bentos por ele, e ficaram fatas. Mais ainda, encheram sete cestos de pedaços que sobraram. Com isso quero o Senhor dar-nos a entender que, como ele criou para seu coração do homem, assim ele só o pode saciar. Muitos clamam a Deus pela saúde dos seus, pela estabilidade de sua casa, pela felicidade material ou por sua saúde, que é o patrimônio dos pobres, mas quantos clamam ao Senhor por ele mesmo? Pouquíssimos. Todavia, é injusto desejar qualquer coisa a do Senhor e não desejar a ele mesmo. Pode, acaso, a doação ser preferida ao doador? Santo Agostinho. Por isso, Santo Agostinho, ensinado pela própria experiência, teve razão de exclamar, ó, mudanos insensatos, ó, homens desgraçados, aonde ir para achar a felicidade, vinde a Jesus. Só ele vos pode dar a felicidade que estáis buscando. O que você procura dele? O Salvador Eu sou o Cristo O Filho do Deus vivo Me dei por voz Só por amor Eu sou o pão Da vida ao pão no céu A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa a sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Catecismo da Igreja Católica 1407 Este é o meu sangue Toma e beber Revestidos de minha força Permanecem em mim Eis que estou convosco até o fim Este é o meu corpo Toma e comer No sacramento da Eucaristia O Senhor ressuscitado purifica-nos das nossas culpas, alimenta-nos espiritualmente e infunde-nos vigor para enfrentar as duras provações da existência e para lutar contra o pecado e contra o mal. Vento 16 Eu venci o mundo Vos livrei do mal Tomei vossos pecados Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano São João Maria Vianney Vos livrei da morte Tomei vossa dor Vinde, tende, coragem Eu sou o Senhor Este é o meu corpo Toma e come Toma e come O milagre da multiplicação dos pães não se realiza do nada, mas de uma primeira e modesta partilha daquilo que o simples garoto tinha consigo. Jesus não nos pede aquilo que não temos, mas nos faz ver que se cada um oferece aquele pouco que tem, o milagre pode sempre acontecer. Deus é capaz de multiplicar o nosso pequeno gesto de amor e nos tornar participantes do seu bom. Papa Pinto 16 Eis que estou convosco até o fim Eis que estou convosco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema não está na riqueza, mas na avareza. Eu não me canso de repetir que não condeno aos ricos, mas ao ladrão. Uma coisa é o opulento, outra o avarento. Distingue as coisas e não confunda o inconfundível. São João Crisóstomo Não nos deixemos levar pelas coisas da terra, de modo a perder os bens do céu. Santo Agostinho Se tanta atenção é dada aos bens desta terra, quanto mais se deve dar aos do céu. Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus. Santo Padre Pio Quem toma bens dos pobres é um assassino da caridade. Quem a eles ajuda, é um virtuoso da justiça. Santo Agostinho Aleluia Louvai, ó servos do Senhor, Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente, e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e por toda a eternidade. Se Jesus falou o seu coração, enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento, para divulgá-lo para pessoas que você julgue, que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que Ele lhe concedeu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto